Cinco direcionamentos que eu gostaria de ter recebido aos meus vinte e poucos anos. Número um, agarre as oportunidades que a vida te dá. Uma das coisas mais importantes nessa fase é a gente aprender a vencer os nossos medos e agarrar as oportunidades quando elas baterem na nossa porta. Dois, e essa é muito importante, se transforme em um resolvedor de problemas. Por trás de todo problema existe sempre uma grande oportunidade. Enquanto a maioria das pessoas fogem dos problemas, procure se tornar uma pessoa resolvedora de problemas. E veja a vida te recompensar de forma exponencial sobre isso. Número três, aprenda a se flexibilizar. Ser capaz de se flexibilizar e fazer ajustes pensando no longo prazo é uma das habilidades mais importantes que você precisa desenvolver nessa fase da sua vida. Quatro, e essa aqui vale para a vida toda, nunca pare de estudar. O mais importante nessa fase e o caminho mais rápido para o sucesso é parar de procurar atalhos e começar a se apaixonar pelo processo. Cinco, a meta é ser um por cento melhor a cada dia. Você não precisa mudar e resolver todos os seus problemas da noite para o dia. Foque apenas em superar o dia anterior. Siga o perfil para mais conteúdos como esse.